Só depois da faculdade você vai fazer essas coisas. Depois da faculdade você vai ter 24 anos. Não interessa, tatuagem depois de 24 anos. Vamos se informar. Para ir para a faculdade de 2 anos, a minha faculdade. Pisse? Não, não tire isso aí. Não, mas tem 12 anos. Ah... Vai tirar isso aí agora. Eu não quero nem pisse nem tatuagem. E acabou. Você vai furar comigo assim? É, velho. Tira esse pisse agora. Mas como é que eu vou tirar esse tapurário? Se eu tirar, vai feccionar. O papo existe? Existe, mas é bonitinho, amor. Depois ela bota uma pedrinha. Eu não quero, ela tem 12 anos. Mas eu aprenei lá. Olá, estarzinhas! Gente, hoje eu vim aqui trazer mais uma trollagem aqui no canal. Porque, para quem não viu, os meus pais fizeram uma trollagem comigo fingindo que eles roubaram o meu material escolar. E vocês ainda não viram, mas está aqui em cima nos cards. E eu vim aqui trazer a vingança. Porque hoje eu vou trollar meu pai. Engajei um pouquinho, mas eu vou trollar meu pai falando que eu botei um piercing, gente. Ai, Jesus, eu estou com muito medo. Eu acho que ele é muito chato, sabe? Não é chato, tipo, no dia a dia. Ele é bem legal, mas ele é chato. Porque ele não gosta nem que eu corte o cabelo, gente. Meu cabelo está enorme. Olha isso. Viu? Meu cabelo está enorme. Ele não gosta que eu corte o cabelo. Eu não posso fazer tatuagem quando estiver mais acima de 18 anos. Eu não posso fazer piercing. Ele só deixou eu fazer o segundo furo. Foi o único gosto que ele deixou na vida. Eu até estranho um pouquinho. Mas ele não gosta, né? E hoje eu comprei um piercing falso. E eu vou fazer uma trollagem com ele que eu furei o nariz. Eu vou botar o piercing aqui no nariz. E eu quero muito, eu estou muito ansiosa para ver a reação deles. Então, eu já aqui iniciei o vídeo. Agora eu vou posicionar meu celular aqui na bancada e esperar ele chegar. Gente, eu estou muito nervosa. Senhor Deus, Pai nosso que está no céu. Então, aguardem a trollagem. Olha, mãe, dá até para ver que furou. É. Olha, pai, não está dando para furar algo. A minha mãe. Olha, pessoal, você já ganhou a roupa no padecal que você dá. Está nervosa. Eu vou te chamar. Você está muito... Acho que a porta já tem que ficar em pé. Não vai ver o resto mesmo. Aqui tá para Below. Sale porque ia me botar um pouco. Ok. E aí Ai amore, amore Pô, tá chovendo pra caraca Tá bom, tá chovendo pra caraca Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Você vai me matar? O que eu olho? Você vai me matar? Antes que você grite Antes que você grite e brilhe comigo Todo mundo tem Eu já sei que eu não sou todo mundo Mas você vai me matar, realmente você vai me matar Não, olha comigo essa cara pai O que eu olho naquela? Todo mundo tem e uma hora eu vou querer fazer Não Tu não fez isso não Você não tem idade, você tem doze anos Doze 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 Trinta dias Cadê Manoela? Ô Zé Cadê Manoela, tô aqui Oi amor Tu sabe? Eu que levei, você teve que assinar alguém Ficou bonitinha amor Você não tem idade, você é uma criança ainda Manoela Eu não posso fazer pizza, eu não posso fazer tatuagem Não, não, não Com essa idade não Não Mas tatuagem eu queria fazer um coleçãozinho aqui pra minha família Não, nem pensar Com dezoito anos Só depois da tua faculdade que vai fazer essas coisas Depois da tua faculdade vai ter vinte e quatro anos Não interessa, tatuagem depois de vinte e quatro anos Não, vai vinte e quatro anos Não, vai vinte e quatro anos Pense não, atire isso ai Eu tô namorando É mentira, calma É mentira, eu tô namorando então não Mas quando eu vou poder namorar então? Depois de dezoito anos Depois de dezoito anos Eu posso namorar com vocês Ela não Por que eu não? E se você tivesse um menino? Olha só a minha faculdade de oito anos Oito anos Tá bonitinho Olha o Charmin que deu no rosto dela O nariz dela é perfeito Ai, obrigada Se eu tivesse seu nariz Eu ia te dar um minuto Manoela, você é muito nova pra fazer isso E acabou, ponto final Ai, eu tenho treze anos Tu tem doze anos ainda Treze Mano, que vem que você faz treze Ano que vem é daqui ontem, amanhã Não interessa Pai, já tá chegando Natal Depois é o ano novo Depois dia dezesseis é meu aniversário Eu vou ter treze Não, ela tem doze anos É Vai tirar isso aí agora Eu não quero nem pizza Nem tatuagem E acabou Tem que furar comigo assim? É, velho Mas como é que eu vou tirar se tá furado? Se eu tirar, vai feccionar O papo existe? Existe, mas é bonitinho amor Depois ela bota uma pedrinha É Eu não quero Ela tem doze anos Mas eu assinei lá Não tem como eu tirar Tá furado, 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 ó Aqui Tá vendo? Tá vermelho Amor, tô bonitinho Ai, seu olho azul tá cheio de ódio Ah, deve ficou bonitinho amor Mãe, cara dele de como vim na rua Mas eu tô com medo E? Amor, ela foi Tu nem fala comigo Mas é, ela queria fazer uma surpresa Ela não sabia que você ia brigar Eu não gosto, nem isso E nem tatuagem Eu não quero Ai, eu só preciso fazer uma estrelinha assim, ó Pra... É uma estrelinha, papai Tu para com essa mente dela, gente Não é, amor Mas hoje em dia Acho que as adolescentes estão botando pincel Furando a orelhinha A orelhinha também é bonitinha Depois ela fura a orelha Olha, eu tenho um segundo Furei Ela quer furar, a gente brinca até aqui em cima Daí que até aqui fica bonitinho Não, agora não É feio Brinco assim, ó Brinco aqui, tu brinco Então, amor O que que tem? Tem nada Demais Vou pegar uma... Vou pegar uma roupa aqui Então, amor O que que tem? Tem nada Demais Vou pegar uma roupa aqui Vai Vai Vexe Ah É de mentira Tá aqui Tu perdeu o meu piercing Aí! Hum, mentira! É isso aí! Aí, Manel! Olha aqui! Você tá com 18 anos! Ah! Mas a Pisa é bonitinha! Tem nada a ver, Janela! Eu não gosto! Um beijo pro papai, tá bom! Eu não gosto! Outro! Pai, tá... Que pinica! Você não viu a câmera? Você... Ai! Você foi lá... Vou botar um eu e um ela! Assim, ó! Aqui, pai! Tá bonitinho, Pai! Você não viu a câmera, né? Olha pra trás de mim! Pior foi ele fechando a porta do guarda-roupa, porque ele não pode ver a porta! Você não viu a câmera, né? Olha pra trás de mim! Pior foi ele fechando a porta do guarda-roupa, porque ele não pode ver a porta! 3 minutos! Grava de frente! Mas o pior foi ele fechando a porta do guarda-roupa, porque ele não pode ter uma porta aberta! Ah! Deixa eu mostrar! Olha! Eu não tô acreditando! Ele fechou o armário, gente! Calma aí! Deixa eu tirar! E ele veio aqui e fechou! Ele fechou o meu armário! Ele tem mania de fechar o armário! Eu tava fumando! Tem uma câmera aí dentro! Ali, Pai! 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 Tá bom! Tu fechou ali e eu tive que abrir de novo! Tinha câmera ali e tu foi e fechou o guarda-roupa! Tu não viu a câmera aqui? É! Você foi ali e fechou a porta! Eu fui lá e desfarçou e disse que ia pegar uma porta! Não viu? Ai, meu Deus! Ele fechou a porta! Eu não acredito! Gente, eu jurava que ele ia ver essa câmera que tá cheia de perfume em cima dela! Mas, gente, por favor! Olha! Calma aí que tá estourando a luz! Gente, eu passei horas aqui no meu quarto esperando ele chegar! Querer uma mamãe assentada! Eu já até fiz um lettering aqui, ó! Oitavo ano! Lá vou eu! E você ainda falou! Mãe, sempre gostar! Eu acho meio difícil! É! A gente tava aqui duas esparmadas na cama! Minha mãe ia ficar lá embaixo e ia falar assim, ó! André, vai lá em cima pra ver o que que sua filha fez! É! Tu vai botar, mãe? Eu já tive! Não! Eu não gosto do daqui, ó! Que fica... Eu não sei o nome! Então, vamos furar, filha! Eu ia gostar! Vamos, mãe! Eu quero aqui, ó! Pra ver, ó! Vou furar aqui! Aí, não! É a que veio! Ah, faz! Eu acho aqui horrível, gente! Eu gosto daqui! Ah, pai! Eu vou fazer um aqui, ó! Mas só com 15! Um aqui, ó! Ai, só com 15! Eu achava que ele não ia ver a câmera! Tava atrás de mim! Cheia de perfume! Eu vou fazer! Amanhã! Por isso que eu fiz essa análise contigo! Mas, então, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like se gostou! Se inscreva no canal! Se vocês ainda não assistiram! Beijinhos! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!